Cardápio Acessível, Projeto Brincar Educação Oi! Este é o Cardápio para Todos, um material que apresenta os alimentos em vários formatos acessíveis, para que todas as crianças conheçam diferentes formas de se comunicar na hora das refeições. Vamos aprender? Abacaxi Banana Coco Goiaba Laranja Limão Maçã Mamão Manga Melancia Melão Melão Salada de fruta Tangerina Tomate Uva Batata Batata Doce Batata Batata Beterraba Acelga Abóbora abobrinha cenoura chuchu couve escarola milho pepino repolho suco leite leite com chocolate iogurte café com leite água bolacha flocos de milho geleia granola margarina ovo pão queijo requeijão arroz doce bananada bolo chocolate gelatina goiabada torta doce arroz soja carne moída farofa feijão feijão frango lentilha macarrão macarrão peixe polenta porco salada kit de recursos material acessível brincar iniciativa fundação grupo volkswagen parceiros mais diferenças prefeitura de são paulo educação doce queijo